As minas do que tu quer colar com nós, faturando grana eu tô rico demais Fumo uma grama eu faço dinheiro, fumo duas gramas já tô no puteiro Não entendo mais essa vida, faço trap e as beat pira O meu talento te inspira, você é boy e não cria Tô de carro nessa rua, então se esconde que é tiro na boca Sua tia fica louca, as beat me olha e tira a roupa Porque sabe que comigo é poucas, poucas quase nada Ataca do Japão, muito barulhento, eu colei com o japa Botamos pra dentro piranhão, whisky marola nós tem Beat chapada dentro do meu Codem Tá confiado, nós tá com revólver Chama a patrícia que logo se envolve Nos bailes muito sexo, menos lobe Se louca na pata rola, fuma outras gramas, fuma um pica Beat chapada que senta na pica, coloco ela de patro de costa Beat doidona, chupa a minha piota Nós é bonito, gostoso e sagaz Pegou uma vez, a beat quer mais A beat quer mais Quer, quer, quer mais Empina o pontão que eu dois lex Sua buceta ela faz splat, splat, splat Que ela faz splat, splat, splat Fumo uma grama, uma grama Faço dinheiro, com dinheiro Fumo duas gramas, duas gramas Já tô no poteiro Já tô no poteiro Já tô no poteiro Já tô no poteiro As mina do que tu quer colar com nós Faturando grana, eu tô rico demais Fumo uma grama, eu faço dinheiro Fumo duas gramas, já tô no poteiro Não entendo mais essa vida Faço trap e a beat pira O meu talento te inspira Você é boy, não cria